E a gente continua destacando aqui as ocorrências, porque um homem de 49 anos, Ana, ele foi preso por furto após furtar aí um pacote de carvão em uma conveniência. Isso aconteceu no Parque São Carlos, aqui em Transagôs. Um policial que estava de folga, estava ali próximo da conveniência, viu ali toda a movimentação, ele chegou numa moto, numa YBR vermelha, parou do lado, pegou o pacote e saiu, saiu correndo. Só que aí esse PM que estava de folga, Ana, ele pediu para ele parar, ó, para aí, viu, para aí, né? E aí ele acabou não obedecendo, mas depois de muita insistência, ele conseguiu aí parar aí, o policial acabou se identificando, né? E aí ele foi preso, viu? Foi dado voz de prisão, tinha uma viatura que estava ali nas proximidades, a viatura chegou aí até o local e conduziu aí esse homem de 49 anos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Chegando na delegacia, ele alegou que é dependente químico, né? E que teria utilizado droga, por isso teria cometido o crime. Portanto, ontem, esse homem de 49 anos foi preso por furtar aí, né, um carvão, viu? Ele furtou aí um pacote de carvão, tinha aí um policial que estava de folga, viu toda a movimentação, acabou desconfiando, a viatura estava bem próxima, acabou aí prendendo esse homem de 49 anos aí, que acabou se sujando aí por furtar aí um pacote de carvão. Ana Cristina. É, pois é, Albert Silva, né, a polícia aí fazendo um excelente trabalho aqui em Três Lagoas, né? A gente lamenta esse fato porque, né, furtar um pacote de carvão é complicada a situação, né, Albert? Tem a questão social, a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam às vezes criticando, né, e falam, ah, mas furtou um pacote de carvão, a gente sabe que nada pode se furtar, né? Furtou, enfim, tem que pagar aí pelos seus atos, né, Albert? Exatamente, e chegou numa moto, né, porque, pra que que foi, né, roubar um pacote de carvão, né? Então agora vai ter que se explicar pra polícia, ficou aí à disposição aí da autoridade policial, foi preso pra delegacia, ficou preso, né, na delegacia de pronto atendimento comunitário aqui em Três Lagoas, Ana Cristina.